Que fala assim, pô, o Tarder tá brigado com o Ronaldinho, um não toca a bola pro outro, e não sei o que, como é que você vê isso? Isso chega no seu ouvido também? Chega, eu vejo, eu leio, eu acompanho. Ah, eu bloqueio. Mas não tem nada a ver não, pô, o Ronaldo é uma pessoa fantástica, se dá super bem, é lance de jogo, do jogo ali, às vezes tem outro jogador melhor colocado, mas, pô, a gente é amigão, não tem nada contra não, pelo contrário, é um cara que eu sou fã, tenho até vergonha ainda de chegar e conversar com ele, assim, quando a gente tá no campo, a gente tá jantando, e eu tenho uma pessoa que respeito e admiro muito, mas não tem nada a ver não. É mais fácil ou mais difícil jogar ao lado dele? Eu falo aí, falando taticamente, pela função que você exerce. Ah, eu gosto do Ronaldo em campo, no lance dele, ele pode me deixar na cara do gol, ele pode decidir o jogo, e outra, eu tô jogando com o Ronaldo, né? Quantos jogadores eu queria estar jogando ao lado dele, né? Então, por isso que, com a presença do Ronaldo em campo, intimida os outros jogadores, o adversário, né? E com ele em campo, sempre é melhor. Ou seja, essa intriga da oposição aí, não tem nada disso? Não tem nada a ver, não, pelo contrário. Se dá super bem, a panela nossa ali já tá formada ali, né? A gente sempre fica na resenha aí, o Jô, o agora André, nada a ver. Bom, quando tiver uma resenha boa dela, me chama, pô. Eu gosto do Ronaldo, eu gosto do jogo de videogame lá. Ih, eu sou fraco, videogame, padaná, cara. Vamos lá. Tu veio pro videogame, padaná? Só não vou lá na Mendoeiras, mas de resto a gente pode combinar tudo aí. Eu estive lá na Mendoeiras, lá, batendo uma prosa com ele também. Eu vi. Estive lá, foi bacana padaná também. É, boa pessoa demais. É. O coração dele é incrível, pessoa simples, né? Apesar de ele ser o Ronaldo. Impressionante. Pessoa muito bacana. E o carinho, né? Vocês percebem, eu fui agora lá e vi o estádio inteiro, batendo palma, aplaudindo de pé, no Planeta Bola, ele continua sendo o mito mesmo, né? Ele é um mito mundial, né? Mundial. Mundial. É. Eu fico feliz. Só de estar ao lado dele, ver o que ele faz, o que vem fazendo ainda, o que ele fez pela gente aí. Então, é gostoso estar ao lado dessas pessoas. Tá aí, Dadá Maravilha, Tardelinho, abrindo o coração e esclarecendo. Ah, mais ou menos, meu irmão. Convenceu, não. Não, não. Convenceu, não. Não convenceu. Não convenceu. Amigão. O Tardelinho tem uma coisa, ele é muito sério. Ele é tão sério que na televisão ele não conta as coisinhas lá de dentro que acontecem. Não, não tem coisa, não tem coisa.